A fusão dos partidos social-liberal, PSL, democratas, DEM, deu origem, no início do mês passado, à União Brasil, que está sendo avaliada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Assim que sair uma prove, vai ser debandada geral. O Congresso Nacional deverá ter a União Brasil como a maior força política de centro-direita, ou quem sabe a segunda maior força, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado. Nos estados também o estrago será enorme. Aqui em Alagoas, partidos fortes como o MDB, que é dono das maiores bancadas de prefeitos, vereadores, deputados estaduais, são seis, muita gente já está pronta para abandonar o barco. Motivo? Insatisfação com a política do Executivo Estadual nos últimos sete anos. E a insatisfação é generalizada, toma conta, inclusive, de servidores da saúde, educação, segurança pública, enfim. O novo partido, aqui de Alagoas, promete ser tão forte que terá candidatos majoritários e devem bater chapa com os candidatos dos calheiros. Quem viver, exato, verá.